Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Você já ouviu falar do estilo de game chamado Metroidvania? Provavelmente você já deve ter ouvido isso em algum lugar, ou você conhece bem a fundo esse gênero. Ele deu origem a partir de dois grandes marcos no mundo dos videogames. O primeiro sendo ele o Metroid, conhecido aí em todo o mundo, que buscava mudar um pouco o estilo do que a gente conhecia dos jogos de plataforma. A gente tinha um jogo que você poderia explorar não apenas de forma linear, de uma forma reta, como eram os jogos de plataformas. E sim poderia voltar nos caminhos desbloqueando acesso com meio de power-ups diferentes. Você desbloqueava poderes e esses poderes te davam acesso a novas partes do mapa, fazendo você ir e voltar a fim de sempre descobrir lugares novos. E depois veio Castlevania, Symphony of the Night, que deu a principal origem e marco do gênero e da mescla dos nomes Metroidvania. Symphony of the Night sendo um game super inspirado em Metroid, mas com um foco um pouco maior ainda em exploração e elementos de RPG adicionado. E assim, diversos jogos desse gênero são produzidos e muito explorados, principalmente no meio dos jogos indies, que são onde eles aparecem com muita frequência. Devido ao fato do Metroidvania, em sua maioria, serem jogos em 2D e pixelado, o que se torna jogos bem mais fáceis de ser produzido pela maioria dos produtores indies. Hoje nós vamos falar aqui dos melhores jogos de Metroidvanias que nós podemos encontrar por aí. Existem diversos e diversos jogos, é um gênero que hoje se torna cada vez mais popular no mundo dos games, principalmente nos games indies e talvez até tanto underground. Lembrando que se tiver algum tipo de Metroidvania que você gostou e jogou bastante e eu não mencionei nessa lista, sinta a vontade de deixar o nome dele nos comentários. Vamos começar para o vídeo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, o link está aí na descrição, está rolando um sorteio no canal também, cheque o link aí para eu poder saber mais sobre ele. Vambora! Abrindo aqui com o primeiro jogo da lista, nós temos um game bem descontraído e divertido chamado Guacamile. Jogo aí que hoje já tem a sua segunda versão, temos o Guacamile 2. Ele conta de uma forma bem humorada, com moldes ali nos luteadores mexicanos. Então a gente tem um design muito colorido, com aquele estereótipo mesmo ali mexicano, com máscaras de lutas, com inimigos ali vestindo trajes mexicanos. O game é um game bem divertido, com exploração de lugares indo e voltando e você controla um lutador aí que quer recuperar a sua mulher que foi sequestrada por um esqueleto aí muito louco. No segundo game, a gente tem a continuidade da história, com o seu personagem já bem velho e gordo barrigudo, tendo que recuperar a sua grande glória de lutador. Então, Guacamile é um jogo bem interessante, bem divertido, inclusive interessante para poder jogar com mais um amigo em co-op local. Segundo aqui nós temos um game chamado Chasm, um jogo que ele pecou um pouquinho ali pela falta de originalidade no seu gênero, mas que ainda assim é um Metroidvania que eu acho bem divertido. A gente controla um personagem que vai explorar a parte mais de baixo, mais underground da terra, no mapa que é gerado proceduralmente. Ou seja, toda gameplay que você cria como personagem novo, você vai ter um mapa diferente do que você viu antes. Entretanto, isso é totalmente limitado apenas a uma gameplay nova. Você morre, o mapa continua o mesmo, a não ser que você comece o novo jogo. E o jogo ali também tem o foco em exploração e você vai enfrentando inimigos e alguns chefes que cada vez podem ficar mais difíceis. E você tem que seguir em frente desbloqueando novos acessos para as próximas áreas e novas habilidades, te permitindo assim chegar em locais que você não conseguiria inicialmente. Próximo jogo temos aqui também um dos melhores indies do ano, na minha opinião, The Messenger. Esse jogo aí conta mais ou menos com uma mistura de Metroidvania com o estilão ali de Ninja Gaiden. Então a gente tem aqueles personagens que realmente se remetem muito à movimentação, o estilo todo de corrida dos primeiros Ninja Gaiden, que eram inclusive side-scrolling. Só que aqui ele mistura, além de misturar o Metroidvania, ele mistura algumas coisas, algumas mecânicas diferentes, como o fato de você transitar entre o 8-bits e o 16-bits, mudando totalmente ali o estilo da música e o estilo de design. Você consegue ver aquela evolução e isso ocorre às vezes durante o meio da fase em que você atravessa um portal, sendo totalmente necessário às vezes transitar entre ambos os lados para poder acessar caminhos novos. O Metroidvania aí, sem dúvida, é bem interessante e bem peculiar. SteamWorld, Jiggy e o 1 e o 2, eles foram jogos bem viciantes, tanto que garantiu a sua sequência. E aqui nós controlamos um personagem que mistura um pouco ali com Terraria. Você tem que cavar cada vez mais fundo e conseguindo assim pedras preciosas e coisas preciosas, loots preciosos, para você poder voltar à superfície, fazer seus upgrades e assim poder continuar. Temos aqui o Metroidvania com o mapa totalmente interligado e que você é necessário realizar ambos os upgrades para poder conseguir acessar áreas novas. As áreas essas que mudam totalmente de figura ali e totalmente de design. É um jogo bem interessante com uma pegada de mistura aí, de exploração, mineração e Metroidvania. Bem interessante também. Outro game aqui da lista, também com uma pegada muito peculiar em relação à grande maioria aqui. O game que eu falei inclusive em outro vídeo, Yoko's Island Express. A gente controla um bisourinho que rola uma bolinha e ele é um Metroidvania com exploração, com um mapa que interliga. Só que ele mistura ali com pinball. Para você passar algumas áreas, você cai numa espécie de mesa de pinball que te leva acesso à próxima parte do mapa. Você pode ir e voltar nessas mesas de pinball tranquilamente em plataforma. Muito estranho, mas ao mesmo tempo é uma fórmula que deu muito certo e é um jogo bem divertido de jogar e até um pouco difícil. Vale a pena a conferida. Outro game aí muito bom também, temos Dead Cells. Dead Cells, ele mistura ali o gênero roguelike com o gênero de Metroidvania. Então a gente tem toda a exploração de mapa. Mapas que são gerados de forma um pouco procedural, quando você morre. Mas ainda assim a gente tem uma pequena progressão mais lenta que os Metroidvanias. Então a gente vai explorar um mapa, vai ter áreas que a gente não vai conseguir acessar. A gente vai ter que matar algum chefe para ganhar uma habilidade nova. Ganhando essa habilidade nova a gente consegue acessar outras partes, desbloqueando acessos a mapas novos. A grande diferença aqui é que a gente não pode voltar tão tranquilamente igual ocorre nos grandes Metroidvanias. A gente precisa, depois que troca de mapa, seguir em frente. Mas ainda assim é um Metroidvanias com grande jogabilidade e movimentação, animação e gráficos muito bem feitos. Um jogo aí curto, mas que eu me diverti bastante de jogar é Momodora. Muita gente pede para eu falar dele aqui no canal. E ele é um jogo que me divertiu bastante. Ele pega bem design ali dos clássicos com uma pixel art bem bonita, uma trilha sonora maravilhosa. E temos aqui a história de uma menina que vai para uma cidade abandonada. E ela precisa destruir a bruxa. Se não me engano era uma bruxa. O jogo pega também todos aqueles elementos de Metroidvanias e tem chefes bem interessantes. Alguns chefes até bem difíceis. É um jogo que você vai morrer e voltar algumas vezes até no seu checkpoint. Todo cenário, toda a ambientação desse game faz eu achar ele bem legal e bem incrível. Salt and Sanctuary a gente já tem aquela mistura de alguns games. De misturar o estilo Souls com o Metroidvania. E Salt and Sanctuary é o que faz melhor isso. A gente tem um game totalmente aos moldes ali de Dark Souls com as suas mecânicas soas. Mas com a exploração dessa vez sem mapa. Mas liberando habilidades novas. Indo e voltando, transitando entre os mapas. Para assim poder desbloquear e conseguir chegar até o final. Temos um jogo bem difícil aqui. Com armas e armaduras totalmente diferentes. E quando você morre você perde todos os seus saus. Que servem para poder melhorar o seu personagem. E você precisa voltar até aquele local. Todos os inimigos renascem. A dificuldade dos chefes. A história toda ali. Obscura da forma que ela é contada. Torna Salt and Sanctuary um jogo obscuramente incrível. Que é um dos melhores Metroidvanias para mim. Outro que mora no fundo do meu coração. E um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei também. Claro, não pode faltar ali nessa lista. Hollow Knight. Jogaço incrível. Um jogo muito grande para o Metroidvania. Então dá para ver que ele tem capricho em cada canto dele. Fora que todas as DLCs que são lançadas gratuitamente. A gente tem um mapa totalmente gigantesco. Em que você pode ir e voltar. E você, claro, liberando habilidades novas. Você vai acessando áreas novas. Aqui a gente passa pelo mundo dos insetos. Chamado de Hollow Nest. Que tem toda a história ali obscura. Que não é contada diretamente para o nosso personagem. Sobre o que está acontecendo. Sobre o caos atual. Possuindo umas movimentações incríveis. NPCs e chefes maravilhosos. Além de uma trilha sonora de cair o queixo. Hollow Knight, sem dúvidas. Também é um dos melhores do gênero. E é um dos melhores indies. Que eu considero que eu joguei na minha vida. Hoog Legs foi um jogo que me viciou bastante. E ele, como diz o seu próprio nome. Ele é um Metroidvania com um Hoog Like. O diferencial dele é que. Mesmo a gente indo e voltando nos mapas. Morrendo. Os mapas ali se tornam até interligados. Só que o grande diferencial desse game. É que toda vez que você morre. Você não joga com o mesmo personagem. E sim com o personagem da linhagem. Daquele que você estava jogando. Então às vezes você pode jogar. Com o personagem que é uma mulher. Ou um homem. E cada desses personagens possui. Uma individualidade. Podemos dizer assim. Algo único. Alguns são anões. Então eles são personagens pequenininhos. Outros tem gigantismo. São gigantes. Alguns não enxergam as cores. Então você joga com o mapa todo preto e branco. Outros tem problema de flatulência. Então não muda nada no jogo. Mas seu personagem anda peidando. Então é um jogo meio cômico. Ao mesmo tempo interessante a proposta dele. Que mistura ali também. O gênero Hoog Like. Com o Metroidvania. Sendo o Hoog Like um pouco mais pesado aqui. E antes de eu terminar aqui o vídeo. Eu vou dar duas menções honrosas. Temos. Bloodstained Ritual of the Night. O jogo que ainda não foi lançado. Mas que está sendo produzido. Por um dos criadores de Castlevania. Então a gente vai ter. Um grande Metroidvania aqui. Provavelmente. Dessa vez. 3D. Ou 2.5D. Que ele mescla ali. Nesse caso. É um formato um pouco diferente. Mas não deixa de ser interessante. É um jogo que eu estou esperando bastante. E outra aqui. Que é uma menção honrosa. Que é um 3D. Recém lançado. Darksiders 3. Ele não é totalmente um Metroidvania. Mas ele tem alguns elementos de Metroidvania. Interessantes. Devido ao fato de você ir e voltar em locais. Quando você desbloqueia habilidades novas. A diferença é que. Assim como o Salting Sanctuary. A gente não tem um mapa. Só que ele também não é side scrolling. Então. O maior elemento dele aqui. É um elemento do Metroid. Que é esse fato de desbloquear novas habilidades. Para poder chegar em áreas novas. E bem. Esse daqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito. Se inscreve no canal. E não se esqueça de comentar aqui. O seu Metroidvania favorito. Que eu não listei aqui. Ok. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. E aí Vamos lá.